Oi Antenadíssima, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Matelis Seja muito bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima No vídeo de hoje eu mostro pra vocês as minhas cores De todas as bases que eu tenho aqui da Mary Kay Ficou curiosa pra saber quais são as minhas cores? Vem comigo! Bem Antenadíssima, eu tenho aqui Eu acho que são as únicas bases que a Mary Kay já lançou E a mais famosa, né? A Time Wise Que foi a primeira base que eles lançaram A primeira base que eles trouxeram pro Brasil Né? Então temos aí a Time Wise Temos também a Beige É... Beige, ó A base de cobertura média Temos a At Play Que se eu não me engano Ficou no lugar da Base de cobertura média E temos também A 3D Né? A base, é... Time Wise Reformulada, né? Com a fórmula 3D Tá bom? Então são quatro bases Né? Seguindo aqui por... É... Datas de lançamento Né? Que se for há muitos anos Né, gente? É... Mas são essas daqui Tá? É... A única base que não tem testão na cor de base Infelizmente é essa daqui Eu até comprei, gente Eu comprei a 302 A 304 E a 400 Mas foi a... A mesma coisa aconteceu com a pausa pra feminices Foi ficando aqui Foram chegando outras bases Fui colocando outras bases na frente Nunca que fazia Nunca que fazia Acabou que a Mary Kay lançou a Artplay Que entrou no lugar dessa daqui E a base ficou aqui no esquecimento Gente Se eu falar pra vocês as bases que eu tenho aqui Uma listinha de base Que as marcas reformularam Mudaram a embalagem Mudaram a nomenclatura E eu não gravei o testão na cor de base Vocês vão ficar chocados Penta, né? Diz assim Então agora eu vou mostrar pra vocês As minhas cores Na luz natural E na luz artificial De cada dessas bases Da Mary Kay Bem, então gente Não esqueci de ligar o microfone E aí o áudio que eu falei Aqui não saiu, né? Mas eu falei o seguinte Que eu não tinha nenhuma cor Beige 4 e beige 5 aqui Que a cor que eu tinha A mais clara era a beige 6 E que eu tinha quase certeza Que ela ainda era a minha cor Né? E no final do vídeo eu falei Que ia esperar a base secar Pra mostrar pra vocês Na luz natural E voltar aqui E mostrar pra vocês Na luz artificial Foi isso E a luz artificial 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto